Sam, I am. Let's get serious. Vamos falar oi, galera. Vamos lá, o Barco Esporte. Fala oi, Barco Esporte. Oi. Dioguinho. Fala oi, Dioguinho. Oi. O Gemma Guinal. Fala oi. Oi. Agora nós vamos falar oi pra galera. Pera aí, deixa eu pensar. Fazer o quê? Fala oi, Jota Game. Oi. Fala oi, Biga... Oi. Fala oi, Gold Express. Oi. Fala oi. O barco eu pulo. Coyotinho, fala oi. 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 Dioguinho pulo, oi, oi. Fala oi, oi. 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 O Sam pula, aí chegou no... Cowboy lindo. Por que que eu esqueço de apertar o pronto pra jogar sempre, né? Por que tava mostrando a galera aí? Vai. Ah, por que que eles colocaram outra buzina que não é minha, velho? Minha é de BMW. Eu tô muito nervoso. Eles colocaram uma de Honda. Tô muito nervoso que os caras fizeram ganache comigo. Aham. Peguei os rebostas. Dessa vez eu peguei os rebostas. Nossa, já bati. Teve um que já rodou. Camarote. Ah, poste. Deixa eu poste pra vocês aí, galera. Ó, tem... Quando for fazer corrida, gente, você tira os postes, as árvores. Puta mesmo. Nossa, nossa, nossa. Valeu o verdinho aí que me empurrou. Nossa. Sai da frente, barco. Falou. Até logo, Gabriel. Tranquilo. A galera vai pegar inspiração, aspiração, chique inspiração atrás aí. Eu queria contar uma piada para vocês. Não, não. Ao vivo. Não. Não, eu me recuso ao vivo. Me recuso ao vivo. Estamos fazendo uma corrida ponta a ponta com os caras batendo em mim. E por isso estou pegando agora... Bem feito. Rodou muito, gente. Vou rodar o barco só de pirraça, ó. Roda barco. Nossa, quem que empurrou, velho? Eu? Caraca. Pela situação melhor que eu tive agora. Os caras bateu em mim aqui, esses malos. Boa, Redner. Ah, deixei o checkpoint para trás. Por quê? What the fuck? Nossa senhora. Foi enviado para o ar. Virei nova espacial. Eu era primeiro. Foi sexto. Eu era primeiro. Agora estou em último. Para te ver sorrindo. É o seguinte. Vocês param e me esperam, viu? Para, espera. Eu vou frear dessa vez. Terminou já? Terminou? Vai, 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 vai. Espera não, cara. Vai. Já estão tudo terminando. Eu tenho 20 segundos para chegar. Teve um que esqueceu o checkpoint para trás, coitado. Não, coitado. O God Supremo que ficou. Tinha que ter me esperado, cara. Tinha que ter me esperado, cara. Tinha que ter me esperado, cara. Tinha que esperar mais, não, cara. Ninguém espera. O barco me jogou para fora da pista. Eu? Nossa, o que está perdido aí, cara? God Supremo. O God Supremo virou God sem prêmio. GG para ele. É isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Adicione nos favoritos e deixe um comentário. Fala, Abge. Falou, galera. Até a próxima. Beijo na bunda. Obrigado, galera, que participou aí. A gente se vê na próxima. Oh, Heiner, né, cara? Valeu. Falou. Fui. Fui.